Fala galera, Alexandre da Ukelele mostrando mais uma prancha de surf que chegou aqui na loja. É uma Zampo modelo Trovo. Tem bastante volume, borda e flutuação, tudo o que um iniciante precisa para poder entrar na onda. Ela funciona bem nas ondas de meio a um metro e também se encaixa para o surfista intermediário que está meio fora de forma e precisa retomar ritmo de surf. A prancha é triquilha com encaixe FCS2, já vem com deck da Community e plug para a GoPro Rubik. A prancha está em ótimo estado de conservação, nunca foi feito qualquer tipo de reparo ou conserto e sabe aqueles amassados de uso, que é normal em uma prancha de surf, está praticamente sem nenhum. O bloco é de poliuretano, tem um ótimo acabamento e foi feita pelo shaper Silvio Zampoel que dispensa comentários. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Suas medidas são 6 pés e 4 polegadas de comprimento, 21 polegadas e 1 quarto de largura e 2 3 quartos de polegada de espessura. Tem um volume de 41.4 litros. A prancha está muito boa e eu tenho certeza que você vai gostar. O seu valor está 40% abaixo de uma prancha da mesma marca e modelo que eu vendo aqui na loja. Se você gostou e quiser saber mais detalhes, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se você tiver alguma prancha de surf e à venda, é só trazer aqui na loja que eu terei o maior prazer em trabalhar na divulgação e venda da prancha para você. Valeu!